Conta-nos a tradição Com as toiradas reais Em praças de salvaterra Acabou para nunca mais Com as toiradas reais Em praças de salvaterra Torre e alva nesse dia Ante nobre fidalguinha O jovem conde dos larcos Cujo sangue valoroso Por capricho destitoso Na arena ficava encharcos Cujo sangue valoroso Por capricho destitoso Na arena ficava encharcos De Maria Alva o Marquês Olha o toiro que desfez O seu filho tão amado E dizem ao rei com fervor Eu vos juro, meu senhor O conde será vingado E dizem ao rei com fervor Eu vos juro, meu senhor O conde será vingado Ele reinega por temor Mas desvairado pela dor O Marquês saltou para a praça E vinga com decisão Pela sua própria mão O sangue da sua raça E vinga com decisão Pela sua própria mão O sangue da sua raça Então é o rei que chorava Ao ministro que aguardava Disse Marquês de Pomão Jamais Fico ordenado Haverá no meu reinado Outra toirada de ar Jamais Fico ordenado Haverá no meu reinado Outra toirada de ar Outra toirada de ar